Agora eu vou mudar de lado, o que vai acontecer na semana que vem em Caçador, a segunda amostra cultural e o seminário regional de administração da Fundação Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, o retor da Uniarp, Anderson Antônio Matos Martins, é o nosso convidado para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Que bom ter ele aqui, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui na casa do Vermais, é bom a gente receber gente de todo o nosso grande oeste, principalmente para falar em um evento como esse, que já é tradição e remonta de tradições antigas também, né? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, é um prazer estar aqui para divulgar um pouco das universidades que há 40, 50 anos estão trazendo educação de qualidade para o interior do estado. Como é que, esse evento agora ele é novo nesse formato, né? Ele é, ele tem dois anos nesse formato que ele reúne a amostra cultural junto com a Semana do Administrador. Mas ele é um evento que acontece há 11 anos e tem trazido para a região, para o meio oeste da Santa Catarina, principalmente, pessoas de renome internacional nas suas áreas de atuação, jornalistas, esportistas, médicos. E, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade para aquelas universidades que se preocupam em trazer o desenvolvimento regional, fazer com que as pessoas da região possam ter acesso a esses palestrantes, a essas culturas, as pessoas que podem, em muito, promover o desenvolvimento nas regiões. Reino, Reitor, não é só para o pessoal da administração, então? Não, não. A amostra começou como a Semana do Administrador, como SEAD, mas já há bastante tempo a gente tem trazido de outras áreas, né? E também privilegiando o curso da área de saúde, curso da área de comunicação, curso da área de ciências econômicas. Então, independente da semana, se chama a Semana de Administração, e ela acontece em setembro, até por conta da legislação que regulamentou a profissão do administrador, que é de 9 de setembro, mas o evento, ele não se preocupa só com o administrador, ele se preocupa em fazer com que as várias áreas possam ser reconhecidas dentro da universidade e dentro da região. Vamos falar um pouquinho da universidade, né? Até porque as inscrições já encerraram. As inscrições já encerraram, os eventos, os ingressos estão todos vendidos. Para os outros aqui que queriam participar, não dá mais esse ano. Não dá mais, só como convidado. E como é que está? Fala um pouquinho sobre a história da universidade. A universidade, ela tem 47 anos, né? Surgiu como FEARP, Fundação Educacional Alto Vale do Rio do Peixe. Durante um determinado momento, a gente fez parte da Universidade do Contestado, e de 2009 para cá, ela virou Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. De 2009 para cá, 2010, houve um desenvolvimento muito grande, vários cursos foram criados, engenharias, curso de medicina, que é o nosso último curso que começou ano passado. É uma procura bastante grande. É um investimento muito grande em laboratórios nas diversas áreas. E a universidade, assim como a Universidade de Chapecó, também, a ONU Chapecó, a gente tem a mesma filosofia de trabalho. A gente não, por ser uma universidade comunitária, por ser uma universidade que trabalha com a filantropia, o nosso objetivo maior não é trazer lucro para a organização, até porque tudo que a universidade recebe é reinvestido em infraestrutura, em laboratórios, e sim trazer o desenvolvimento para a região. Fazer o que a gente chama de evitar o êxodo do conhecimento. Em cidades menores do Estado, às vezes, as famílias que têm mais dinheiro, elas proporcionam aos seus filhos a possibilidade de estudar fora, em Curitiba, Flamengo Norte, Porto Alegre, até, em algumas cidades do nosso estado, Chapecó, que também é um grande centro. E isso faz com que essas pessoas, às vezes, se encantem com o que elas vêm fora, nessas cidades maiores, e não retornem para a sua região. E, sem dúvida nenhuma, esse não retorno, vamos chamar assim, dificulta muito o desenvolvimento da região. Está certo, Ritor. Muito obrigada por ter vindo. Está na tela aí, tem o site da uniarp.edu.br, tem o telefone 493561-3200. Infelizmente, as inscrições para esse evento de agora já terminaram, mas quem quiser informações sobre essa universidade, com essa novidade da medicina agora. Novidade da medicina. Volte outras vezes, então. Prazer é nosso. Sucesso lá no evento. São nossos convidados para o evento. Que bom, conte sempre com a gente aqui também. Obrigado.